Mais um ex-vegano, André Ferrizi. Ferrizi? Não sei. Vamos reagir ao vídeo dele aqui, depois de 14 anos sem comer carne, 8 anos vegano, comendo... Nossa, dá vontade de até vomitar aqui. Comendo um negócio cru que... Adeus depressão, má digestão, fraqueza, baixa libido, dores nas costas. Daqui a pouco já vamos comentar sobre isso. E comendo o bagulho lá. Adeus compulsão alimentar, inchaço abdominal. Nossa, tem que ter estômago, né? Deve ter uma tarja falando aqui. Ó, adeus pensamentos suicidas. Nossa. Bem-vindo a sensação de bem-estar, clareza mental. Bem-vindo força física, equilíbrio emocional. Bem-vindo, né? Bem-vindo sono maravilhoso e foco maravilhoso. Nossa, fígado. Nem sei que carne é que são essas daí. Sei que é fígado, essa aqui. Curso de queijos veganos Brasil e Europa. Manda mensagem em inbox pra se inscrever agora. Bom, depois de quase vomitar nesse vídeo aqui, eu vou deixar bem claro uma coisa que se você não sabe, 80% dos veganos voltam a consumir derivados de origem animal. Isso é um dado feito pela MERS for Animals, né? Aliás, ninguém obriga ninguém a ser vegano. Eu não te obriguei a vir aqui assistir esse vídeo. Não obriguei você a me seguir. Então, ninguém é obrigado a nada. Inclusive, ninguém é obrigado a também ser vegano ou comer carne. Ninguém é obrigado a nada. Tudo vai da expansão de consciência que você tenha e compreender como que o universo funciona. Antes de mais nada, eu não quero que você vá lá atacar esse menino, porque, afinal de contas, dá pra perceber aí, pelo vídeo, pela cara dele, que ele não tá bem. Entendeu? Porque ele fala muito, eu vi o vídeo dele no YouTube, eu vi esse vídeo aí no Instagram, inclusive, pelo jeito, ele apagou todas as mídias sociais, ele começou de novo. Até faz sentido, porque ele não vai manter o mesmo público que era, seguia ele pelo veganismo e por tal, então ele quer um público novo. Tudo bem, até aí é a opção dele. Mas ele não tá bem, porque ele fala muito em saúde, né? Porque ele já foi obeso, e depois ele ficou fortão, tal, não sei o que lá. E ele fala muito de corpo, e ele chega a falar até do emocional e outras questões que ele teve. Depois eu vou fazer aqui o react de cada coisa que ele colocou aqui. Então, assim, saúde, pra você entender, não é só a saúde física. É a saúde mental, emocional, energética. Tudo isso é saúde. Se não tiver esse equilíbrio, você não tem saúde. Só que, ao mesmo tempo, ele parece que virou tipo um ex-satanista que virou crente. E agora ele quer ficar mostrando depoimento de várias pessoas que também deixaram de ser vegano, deixaram de ser vegetariano, voltaram a consumir derivados de origem animal. E, nossa, agora eu encontrei Jesus. E ele tá postando isso, endossando. Porque, na verdade, tem até uma poesia que fala sobre isso. A verdade é aquilo que ninguém consegue roubar de ninguém. Todo mundo precisa reproduzi-lo no seu íntimo, senão a gente se arruina. Mas não exagere no culto da verdade, porque não existe um homem no mundo que não mentiu diversas vezes com razão. Então, a pessoa, ela quer reproduzir uma verdade dentro do seu coração e fazer com que aquilo seja a verdade absoluta. Então, enquanto ele era vegano, é a verdade dele. Agora, enquanto ele come carne crua, então é a verdade dele. Só que é a dele. Não é a sua, não é a minha. E tá tudo bem. Cada um tem a sua verdade e cada um vai ter as reações mediante das ações que estão fazendo. Só que falar besteira, entendeu? Ele pode falar o que aconteceu com ele, mas ele não pode ficar endossando outras pessoas, querendo dizer, olha lá, olha lá, como é carne, faz bem, como é carne, faz bem. É isso que ele tá fazendo. Se ele ficasse só quietinho, ele quer ibope e ele quer palanque. Porque se ele quisesse realmente só seguir a vida dele como ele quer seguir, ele não ficava querendo fazer agora todo esse cirquinho aí, querendo dizer que sim, comer carne que faz bem. Vai se fuder, né? Outra coisa também que ele mesmo fala é que ele fez vários tipos de regimes, né? Dietas, sendo que o veganismo não é dieta. Ele foi frugívoro, foi crudívoro, não sei o que lá, foi goido, foi forte e agora come carne crua. E se você ver no vídeo, você vai ver a cara dele. Não sei se dá pra ver que a cara dele não tá muito boa não, né? Parece que tá sendo o sangue do olho dele, velho. Então assim, mais uma vez não vá lá atacar ele. Não vá lá. Não tô falando pra você fazer isso. Por favor, porque todo mundo precisa de um acolhimento, né? Até nisso precisa de um acolhimento, porque a pessoa não tá bem. Dá pra ver. Por exemplo, ele fala tanto do corpo dele, não sei o que lá, e tal, e tal, e tal. E ele fala que o melhor corpo que ele teve foi em 2016, alguma coisa assim, quando ele estava vegano. Vamos dar um play no vídeo dele pra ver o que ele fala dos prós e contas aí que ele sentiu, né? Então, 14 anos comendo, não comeram carne, oito vegano. Adeus, depressão. Eu vou até dar um pause aqui, se você quiser dar um pause. Adeus, depressão, má digestão, fraqueza, baixa libido, dores nas costas. Dores nas costas, aí foi totalmente meio aleatório, né? Enfim, nossa, todo mundo que é vegano tem dores nas costas. Nunca tive dores nas costas. Minhas costas é plena, entendeu? Então é uma coisa muito pessoal ali. Depressão. Eu vi que tem algumas pessoas que questionaram ele da vitamina B12. Uma outra coisa que também dá depressão é a falta da vitamina D. Ah, mas eu tomo sol. Mas qual é a quantidade de sol que você toma? Então tem que suplementar também a vitamina B12. Então não é só a vitamina B12. É a vitamina D, é ferro, é também trabalhar o psíquico, o emocional, o mental, o energético. É a saúde no todo, né? Má digestão. Aí vai de novo ter... Agora a galera tá inventando essa onda de tipo, ai, que eu fico inchado, porque as leguminosas... Cara, vai se fuder. Na boa, vai se fuder. Isso aí é uma desculpinha que a galera tá inventando agora, porque tem N motivos. Inclusive meu amigo Fábio Chaves fez um vídeo com vários nutricionistas, nutrólogos, falando sobre isso. Eu não vou nem gastar o meu português aqui. Vai lá, o Fábio Chaves fez um podcast lá só falando sobre isso. Fraqueza. Meu, tem uma bom mãe, que vai pro Olímpia agora, né? Meu amigo, que é o Arnold, o Arnold Schwarzenegger fala pra não comer carne, entendeu? Então assim, baixa a libido. A minha libido tá 700, entendeu? E eu tenho 47 anos. Então também não é desculpa, né? Vamos ver como é que ele fala aqui. Compulsão alimentar e inchaço abdominal. Compulsão alimentar, não precisa nem ser vegano, né? Qualquer idiota pode ter uma compulsão alimentar, né? Adeus pensamentos suicidas, olha lá. Então quer dizer que ele não tava muito bom na cabeça. Aliás, eu acho que ainda não tá, né? Aí, bem-vindo, bem-estar, clareza mental. Cara, se você olhar o olhar dele, você sente tudo isso que ele tá falando? Você acha que é uma verdade? Não tô aqui pra julgar, mas... Poxa, cara. Por favor, não vá lá falar bosta pra ele, hein? Não vá, entendeu? Sono maravilhoso, foco maravilhoso. É uma escolha dele, é uma escolha dele. Cansei. Cansei, é uma escolha dele, entendeu? O que eu quero, o que eu quero é só que você... Ó, é aquela coisa. É tirar da cabeça e pôr no coração. Você fica tranquilo com o seu coração? Matando um animal pra você ficar vivo? Entendeu? Ah, mas... Porque o animal tem sentimentos, o animal sente saudade, dor, medo. Como você sente? Geralmente, a maioria dos animais que as pessoas comem são os mamíferos ainda, né? Então, você sente tranquilo nisso? Se você sentir, tá com você. Eu sinto. Poderia ser o meu cachorro, entendeu? Poderia ser um gato. Por que não? Entendeu? Então, isso justifica. Se faz sentido no seu coração, faça. Mas não é regra pra ninguém. Ninguém tá brigando, ninguém se brigando. Também eu não acho interessante obrigar ninguém a comer carne. Que nem ele tá fazendo agora como se fosse um crente. Entendeu? Então, boa sorte pra você. E você que tá me assistindo, se tocou no seu coração alguma coisa aí, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Eu vou continuar dizendo que tire os animais do prato e põe eles no coração, que faz mais sentido pra mim. Se fizer pra você, seja bem-vinda. Vão viga.